Vamos agora para o quarto e último bloco do nosso debate. Esse é o bloco das considerações finais. Todas as candidatas vão ter dois minutos para as considerações finais. Pela ordem sorteada previamente na presença dos representantes das candidatas, quem começa a fazer as considerações finais é a candidata Dona Mira, do PSOL. Candidata senhora terá dois minutos para as considerações finais. Eu quero ganhar sempre em primeiro lugar, sim, é tão bom, né? Em outras coisas também. Eu quero agradecer o convite, agradecer as pessoas que estão me ouvindo, agradecer também a Fábia. Olha, falei Ana Paula, é porque a ausência, né? A pessoa não chegou até aqui, não visualizou que as pessoas que estão em casa, não imaginou, sentiria falta, quer ouvir também as propostas dela. Quero agradecer. E nossa candidatura é a única que tem a cara de salvador e é uma alternativa de esquerda legível, né? De chegar ao segundo turno. Nosso programa foi construído a muitas mãos, né? Muitas pessoas estiveram lá. Movimento social, universidade pública. Quero finalizar agradecendo pelo carinho que vem das ruas. É com você que estamos falando. Aproveito para pedir o seu voto na chapa de vereador e vereadora do PSOL e da rede. No dia 6 de outubro, vote Cléber Rosa e Dona Mira 50. Mais uma vez, eu quero também estar falando com as pessoas que estão sempre com a gente, os LGBTQIAPN e as mães atípicas que sofrem muito nessa cidade. Eu sou uma avó atípica também e sei a dificuldade que é para se conseguir um laudo médico aqui dentro dessa cidade. Os espaços que eles abrem é tão insuficiente que não checa nem nada, nada, nada. Não tem nem números das pessoas que têm necessidade. Então, estamos aí, conto com a sua colaboração, com o seu apoio. É com você que eu estou falando. Para nos beneficiar, para que em outro momento a gente chegue aqui para falar com vocês que estamos lá e que as propostas que foram feitas juntos serão resolvidas progressivamente. Não podemos mentir, temos que falar a verdade. É com vocês. Agora seria a vez da candidata Ana Paula Matos, do PDT, fazer as considerações finais. Como ela faltou ao debate, vamos agora para as considerações finais da candidata Fábia Reis, do PT. Candidata, a senhora tem dois minutos para fazer as considerações. Agradeço a você que está acompanhando a Rede Bahia nessa central das eleições para esse debate. Um momento muito importante, portanto, agradeço ao convite, a possibilidade de apresentar as propostas de Fábio Geraldo do 15, que é apoiado por Lula aqui em Salvador, pelo governador Jerônimo, pelo nosso senador Jacques Wagner, pelo nosso ministro Rui Costa, Otalencar e também Ângelo Coronel, Lidzi da Mata, nossa coordenadora política. Agradecer à Rede Bahia, a mediação da nossa jornalista Georgina Manar, que nos conduziu tão bem aqui. Muito obrigada. Cumprimentar e agradecer o debate respeitoso, a candidata Dona Mira, nesse momento. Dizer, vote na nossa coligação para os nossos vereadores e vereadoras. Estamos firmes para construir um programa e a edificação de uma Salvador para todas as pessoas. Cuidar de Salvador de maneira integral. Hoje nós temos duas Salvador, nós temos visto os piores dados da saúde, os piores dados de atendimento e descobertura de creche. Por isso os compromissos de construirmos as 15 creches, de construirmos as 10 policlínicas, de edificarmos os 30 centros de referência de assistência social, para que a gente possa acolher e proteger todas as pessoas. Integrar com a mobilidade de qualidade, com ônibus de qualidade, está aqui assumido. Um programa que foi construído com o povo de Salvador, ouvindo as pessoas. E eu e Geraldo, aí firme, olho no olho, com compromisso de verdade. Nós precisamos governar para todas as pessoas. Salvador não pode ser só um cartão postal, em que a gente cuida da Orla Atlântica. E é importante, a gente precisa cuidar do subúrbio. Mais de 70% da população vive ali e precisa de saúde. Uma saúde que tem sido sofrido boicotes. Hoje de manhã, fiquei estarrecida ao ver denúncias em que é negociada a vida das pessoas ali para dever favor. Vamos apurar isso. Infelizmente, a candidata não está aqui para dialogar, porque temos a pior saúde do Nordeste e do Brasil. Então, Geraldo e Fábia, firme, para que a gente possa reconstruir Salvador com você. Cuidar de toda a gente é a nossa proposta. Nós encerramos agora o nosso debate com as candidatas à vice-prefeitura de Salvador. Muito obrigada a todas as candidatas que participaram. Uma honra para mim também estar aqui nesse debate hoje. E a todos vocês que nos acompanharam ao vivo, muito obrigada. Você pode rever o debate na íntegra, no G1 Bahia, no IBAIA e nas plataformas digitais da Bahia FM.